O seu amor, o seu amor, me dê a sua mão, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor Que coisa linda! Chorando se foi, e um dia só me fez chorar Chorando se foi, e um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar